Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que cês tão? Show de bola! Eu vou descer aqui essa piscina pra me recomeçar o vídeo, tá bom? Fala galerinha, tudo bom? Espero que sim, galerinha do YouTube. Essa menina bonita do papai, essa menina bonita, é Alice, né Alice? Bonita, gatona. Aqui nós estamos com o nosso microfone, tá bom? É o microfone estéreo. Estéreo. Pensa em um dia que tá quente hoje, cara. Hoje tá batendo 40 graus. 41 graus. Nossa, que maria. Quem que aguenta? Fala pra gente. Calor da porra. Não, não, não mexe não, não mexe não. Cara, gente, essa piscina é complicada. Nossa, piscina, não fale só assim. Não mexe no meu áudio, menina. Mas quem fez foi você, eu sou o patrinho, não você. Eu sou a piscina. E você queira não sair do nosso áudio. Não vai ter no áudio, não. Oi, amor. É, galerinha, nós estamos aqui no nosso áudio microfone aqui, tá bom? Tô vendo que minha filha aqui não vai deixar eu gravar. Por causa do nosso microfone, é... Microfone externo, tá bom, galerinha? Então ele dá uma certa dificuldadezinha pra gente gravar. Tendo que a gente tá tentando acompanhar esses problemas, tá bom? Pra apresentar pra vocês a melhor qualidade possível dentro do nosso canal. Aqui nos temos o nosso canalzinho. Vamos fazer a melhor qualidade possível pra vocês. Tá bom? Solta aí, menina. Solta aí, menina. A melhor qualidade possível pra vocês desse canal. Ó, vou desculpa. Ó, fala que possamos... Estar gravando conteúdos de ótima qualidade. Né, galerinha do canal? Já vai lá, se inscreve, deixa aquele like maroto, tá bom? Nosso vídeo vlog não... Né, Alice? Lindona. Xelódia. Gartona, gartona, gartona. Pampão. Pampão. Meu pampão. Esse é mais um vídeo do nosso vlog. Vai se inscrevendo, deixando like. E vamos lá, galerinha. Vamos falar o próximo tema de hoje. Porque o tema hoje é... Calor, né, Alice? Ó, nem que veste a camisa tá suando. Então, ó... Como que pode? Né, tropinha? Já vai lá, se inscreve, deixa aquele like baroto, pra me ver se o vídeo... Ó, meu, pega dois metros, ó, vidó. Dois metros de vídeo. É, é, minha linda. É, não é? Bonita. É, bonita. Vamos ver como que ficou. Tchau, 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 tchau.